1,2,3... Oi gente! Oi gente! Hoje a gente vai fazer a tag que tá tendo na internet, que eu acho que é farinha de trigo, cheliz, e alguma coisa assim e vai ser assim, a gente vai fazer a pergunta de quem é mais e a pessoa que for mais, tipo assim, quem é mais chato, aí no caso é ele aí, não, tô dizendo assim não, se for no caso é ele no exemplo, aí eu vou e faço assim entendeu? e ele vai fazer em mim aí a gente vai ficar com a mão bem fina no outro e vai marcar o meu cabelo entendeu? Aí a gente vai dele, rapaz, a gente não leu as perguntas só por alto assim, de vista e é isso, se você se gostar, se inscreve no canal ativa o sininho e deixa o like de vocês se a gente tá quase chegando nesse vídeo vai quer comer? vou deixa bem op deixa 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 só tirar meu cabelo daqui um, dois, três quem tem que ter esse primeiro a gente tem que ser mais rápido quem é mais chato vai então meu cabelo vai 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 vai, dois, três quem é mais bagunceiro vai eu não gostei desse não quem chora mais não não você não pode de novo quem chora mais vai vai nossa gente eu tô péssima não é, não é pra comer não mas é bom vai 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 gente eu tô olhando aqui porque o celular tá aqui que eu tô olhando vai quem dorme primeiro agora começou a jogar virar nossa pese na assombração nossa 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 gente vai quem cozinha melhor próximo quem come mais próximo quem é mais carinhoso os dois tá muito feia vai quem é mais estressado você nem vem vai balança vai quem te arruma mais você eu os dois é mas tá muito engraçado olha meu cabelo nossa você tá puxando meu cabelo vai só por isso seu cilho tá branco o seu também você parece uma senhora é um dois três e quem é mais animado os dois ou vocês os dois tu vai com a boca bem eu não consigo fechar mais vai quem é mais desastrado o meu rosto vai quem dirige melhor ninguém a gente não dirige a gente não faz um dos dois é é é muito boa fazer isso não sei eu vou escolher outro também tá aham um dois três vai quem tem mais chance de chorar em filme e um dia vou contar rapidão um dia a gente tava lá na escola a gente chegou com o olho todo vermelho aí porquê que foi ela não porque eu assisti um filme lá no lá no lá no cinema do lado da escola um filme do cachorro era do cachorro né claro que não é do menininho do extraordinário muito fecho aí eu falei eu adoro o que você tá falando de vermelho aí ela foi começar a chorar vai quem é mais provável quem é mais provável quem é mais provável que esqueça algo eu achei o meu pai eu não sabia o que eu falei é quem sempre está com fome eu não sei? eu não ia saber se eu como mais se eu como mais é verdade quem é mais provável que tirar algo de outro? pode ir é é próximo ai eu respiro tá bato suja meu cabelo lá atrás não é meu cabelo não você tá parecendo uma senhora por causa da ponta dos cabelos da sobrancelha fica mais perto assim vai vai quem pede desculpas com mais facilidade você ainda pensou? quando acabar quando acabar quando acabar quando acabar fica nem que mais fofinha não tem que ser fome né vai o último hein o último aqui 1, 2, 3 calma quem manda mensagens mais fofas? não eu também mando não mas eu mando mânico nossa eu tomo hum você não pedece né hum mas você ficou quem é mais engraçado? eles aqui já foram agora que eu vou vai hum quem é mais vaidoso? eu não é todinha agora a gente tem que ir mais rápido sem pensar tá porque como eu tenho que ler fica meio né é é quem é mais sonhador? tá que eu se empurrou chega meio esquilo eu não tô nem conseguindo ler mais olha aqui hum quem é mais amigo dos outros? é quem demora mais no banho? quem canta melhor? eu eu claro que eu imagino você faz mesmo cantando mas 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 diferente de mim né eu acho que nem coloco tune ai meu cabelo hum quem fala mais no telefone? você não foi foi é bom é bom é bom ai meu cabelo sabe que no meu cabelo hum quem é mais atrapalhado? quem é mais competitivo? acabou? 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 é é é isso gente eu tô muito engraçado quem 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 será que foi mais? quem será que foi mais? claro e loucura quem será que foi mais eu? hum a gente nem contou eu peguei nem te contar na hora de editar eu vejo eu vou botar ai na tela E eu acho que foi muito equilibrado Gente, se eu fiquei falando ali, eu vou falar Porque eu tô lendo o celular, tem muita Que a gente não combinou as perguntas A gente botou no aplicativo aqui e foi ler E é isso, gente Eu tô muito engraçada Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, tipo assim, eu já falei De novo, porque a gente já quase chegará no inscrito E deixa a sugestão de vídeo no comentário Sim, no Instagram também Porque lá eu sempre coloco a caixa de perguntas Então eu vou deixar o Instagram dele aí embaixo Pra vocês seguirem, porque eu sempre coloco a caixa de perguntas E é isso, gente E compartilhem com os amigos de vocês Que eu... é É isso É isso, gente Beijos E botem sugestões pro próximo vídeo, por favor É isso, tchau